Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no Youtube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Muito bem, o que eu estava dizendo é que existe a possibilidade, a gente deve considerar a possibilidade de a sociedade brasileira padecer de uma espécie de malformação cultural crônica que o presente estado de coisa apenas agrava. E pode agravar a tal ponto que não só você não consiga se livrar mais da situação atual, mas talvez você não consiga com nós. Nós corremos. Quer dizer, uma pista é dada pela minha amiga Maggie que disse que o problema dos brasileiros é que eles não absorveram os dez mandamentos. Mas, bom, espera aí, eles não absorveram os dez de tal, eles não absorveram o princípio de identidade, nem o código de Hammurabi, nem coisíssima nenhuma. Quer dizer, simplesmente não há princípios, é uma sociedade sem princípios. E onde você não tem princípios comuns, o diálogo se torna impossível. Porque até para você divergir de uma pessoa, você precisa entender o que ela pensa, saber qual é o quadro de referências dela. E no Brasil isso não existe. Então surgem, quase de referência, locais ou individuais. Mas, quer dizer, é um grupinho e o grupinho, as ideias daquele grupinho são, por sujeito, a referência universal, a única que eles têm. E daí que surgem tipos exóticos como esse Júlio Lemos, por exemplo, aquele círculo profissional dele, para ele é o universo. E ele acha que está por cima da carne seca. Outro, então, foi educado, sei lá, ele foi educado no espiritismo, então para ele o espiritismo é a referência universal. Ele não sabe que as outras pessoas não sabem nada do espiritismo, só ele sabe. Então cada um fica falando com ele mesmo, achando que... Está aquele negócio da rádio, o Pernambuco falando para o mundo. Na verdade não tem nem ninguém, nem Pernambuco, com rádio ligado. Então, vamos dizer, esta fragmentação da discussão pública, onde aparecem milhões de referências grupais intraduzíveis em um ambiente de total desentendimento, uma conversa de hospício, uma coisa de louco, isto é a situação atual. E é claro que pessoas que estão assim confusas jamais conseguirão reagir a um agravamento da situação. Se já não conseguiam reagir a situação antes, como é que vão reagir ao agravamento da situação? Então o negócio vai ficando cada vez mais dramático. E foi justamente pensando nisso que eu imaginei se não seria possível formar uma nova geração de intelectuais que tivessem uma visão de princípios universais e pudessem dialogar uns com os outros, pudessem conversar racionalmente e pelo menos descrever e entender o que está acontecendo. O que no presente momento parece impossível. Você vê que mesmo pessoas inteligentes, elas não têm essas referências. Elas se apegam então à referência grupal. O discurso do general Paulo Chagas é característico disso. A única referência dele é o que ele conversa com os outros oficiais das Forças Armadas. Não tem diálogo fora, entendeu? E não entende o que os outros estão falando fora. Então, o milico não entende o outro, o cara do espiritismo não entende que não é espírita, o cara que está na, sei lá, ah, eu pertenço aqui à igreja evangélica de Vila em Ocunhé, eles pensam que aquilo ali é tudo, etc. Então, simplesmente o diálogo se fragmentou. E aí você não tem a menor esperança de um entendimento racional das coisas. E o que é que determina, vamos dizer, a vigência de determinados princípios que são comuns e que servem de ponto de referência para o debate? A intelectualidade. É só quando os intelectuais, uns, eles se entendem uns aos outros, sabem do que o outro está falando, é que o resto da sociedade pode passar também a saber do que o outro está falando. Se você pensar bem, vamos dizer, nem a igreja católica desempenha mais essa função no Brasil, porque ela também se fragmentou. E você tem ali, você tem grupos de teologia da libertação, grupos que pertencem ao Santo Daime, outro que é da sociedade São Pio X, outro sede vacantista, não sei o que, cada um com o seu grupinho e não entendendo o que o outro está falando. Então, não dá nem mesmo para você criar uma polêmica decente. Você começa a argumentar, mas você não entende o argumento do outro. No fim, você acaba xingando o cara e voltando para casa. Esse é o máximo que vai dar. Então, a gente acompanha, quando no tempo do Orkut eu comecei a acompanhar, eu lia aquela vez e falava, mas isso aqui é o caos total. Ninguém entende do que o outro está falando, porque você não tem as referências comuns. Ora, quando você vive por algum tempo numa outra sociedade, sociedade americana, por exemplo, aqui os princípios comuns são óbvios, evidentes e conhecidos de todo mundo. Todo mundo conhece a Constituição americana, todo mundo conhece os Founding Fathers. Claro, cada um interpreta do seu jeito, mas eles estão interpretando diferentemente a mesma coisa. Após que no Brasil eles estão interpretando diferentemente coisas diferentes e não sabem que são diferentes. Então, se não formar uma nova intelectualidade que consiga ter um diálogo, vamos dizer, compreensível dentro dela, não haverá também para o resto da sociedade. Então, o problema da intelectualidade é o problema mais grave do Brasil. Se você ver bem, em germinar a coisa bem, você vê que uma intelectualidade capaz de debater os problemas nacionais, ela quase chegou a se formar em duas ocasiões. Durante o Império, você vê aquele pessoal da última geração do Império, o pessoal que fundou a Academia Brasileira, eles se entendiam perfeitamente uns aos outros, aquela primeira geração. E depois, nos anos 30, quando vem o tempo do Getúlio Vargas, também você tem uma segunda subida da cultura nacional, onde todo mundo sabia do que todo mundo estava falando. Porque o Sonegui era um católico, era um comunista, era um, sei lá, era da UDN, então todos sabiam e entendiam o que ele estava falando. E este processo foi justamente o que terminou a partir do golpe de 64. O golpe de 64 cria o seguinte, ele praticamente elimina o debate público, porque o centro do debate público era o parlamento. Foi reduzido à condição de carimbador de decreto. O que aqueles discutidos lá dentro não tinham a menor importância? O que os milicos conversavam era secreto, ninguém sabia, as decisões vinham prontas. E o pessoal da esquerda se fecha, vamos dizer, num diálogo interno. Você acompanha esse diálogo interno, a partir do ano de 64, se formam as várias correntes que, mais tarde, iriam determinar o curso das coisas na esquerda, mas é um diálogo da esquerda mesmo, não é um diálogo nacional. É um grupo que foi desbancado e que pergunta, bom, nós caímos do cavalo, o que nós vamos fazer agora? E daí começa a elaborar planos, diagnósticos e planos. Houve até uma atividade intelectual bem intensa na esquerda naquele período, que está documentada. A documentação é enorme, você precisaria ler até os exemplares da Voz Operária, o Jornal do Partido Comunista e outras publicações, o Brasil Urgente, etc., para você ver a intensidade do debate que estava havendo na esquerda naquele exame. Mas era um debate só da esquerda, não era um debate nacional. Não era a esquerda debatendo com a direita ou com o centro, etc. Não, era só aquela turma discutindo com ela mesma e pensando nos seus interesses grupais acima de tudo. E o que aconteceu foi que esse pessoal subiu. Então, como eles tinham esse diálogo interno, esse virou o único diálogo possível. Então, quer dizer que hoje em dia se entende como debate na esquerda. Você juntar ali, por exemplo, a Mariana Chaui, o Vladimir Safatle, o Emerson Sader, o Igor Fuser, e eles conversam da coisa deles. E eles acham que são o debate nacional. Ilusão que ainda é fortalecida pelo fato de que eles estão no poder. Então, como eles subiram no governo, então eles acham que eles falam em nome de toda a nação. É uma ilusão que eles não falam, mas... Se eles, que são a corrente majoritária, que tem na mão todos os instrumentos de controle do processo educacional, das instituições culturais, se eles não são o debate nacional, muito menos são os grupos divergentes de direita que estão aparecendo, que cada um só fala para si mesmo. E não apenas não entende os outros, como tem horror dos outros. Quer dizer, claro, quanto menos você entende a situação, mais você fica com medo, e quanto mais você fica com medo, mais você tem que achar um culpado. Então, a coisa mais fácil é você achar sempre um bode expiatório. E, evidentemente, discussões que não levam a nada são muito mais fáceis e convidativas do que discussões que levam a alguma coisa. Quer dizer, você pode xingar as pessoas. Que negócio daquela menina, né? Eu vou xingar muito no Twitter. Mas você pode xingar, não vai acontecer absolutamente nada. Então, as pessoas se dedicam a essa atividade, precisamente porque nada vai sair dali. Então, você pode estar seguro de que tudo que você quiser não vai ter a menor consequência. E isso, sem dúvida, é um estímulo para que você fale mais ainda. Não vai dar nada mesmo, então eu posso falar qualquer coisa. Então, esta é a situação. Então, é interessante você observar na história brasileira anterior, quer dizer, as deficiências da nossa formação e por que nunca chegou a existir um contexto de princípios que fundamentasse um diálogo público. Está certo? Para você poder adquirir uma regra com a qual você medir esse negócio, você precisa ter absorvido uma outra cultura qualquer para você poder dar um ponto de comparação. Não é isso? Então, mas por que isso não acontece? Isso não acontece porque no Brasil até as pessoas que saem do país para estudar no exterior, elas vão lá só para frequentar um determinado grupo profissional que é o que lhes interessa. Então, se você disser quantos brasileiros, por exemplo, que estiveram na França nos últimos 30 anos absorveram a cultura francesa? Praticamente ninguém. O cara só absorveu o que era do seu interesse profissional e do seu círculo. Então, se você quiser, você sai de Vianos no exterior ou continua tão caipira quanto antes. Só que agora é um caipira que fala francês. não é isso? Então, e assim por dentro. Então, mesmo essa coisa do sujeito que sai para o exterior, que poderia ser um meio de fornecer às pessoas um ponto de vista mais abrangente para poder fazer a comparação, mesmo isso está falhando. Então, isso só deixaria de falhar, isso só daria uma chance se alguém saísse do Brasil com a intenção de falar não, eu quero absorver esta cultura onde eu estou. Não só o que se fala hoje em tão meio universitário, quer dizer, o diálogo nacional, que nos países europeus e nos Estados Unidos ainda existe. Aqui, as pessoas divergem, mas todo mundo sabe do que o outro está falando. Na Europa, a mesma coisa. mas o brasileiro sai e ele não absorve isto. Está certo? Um dos motivos, a própria fragilidade mental do brasileiro ajuda nisso, porque numa sociedade onde todo mundo está inseguro, todo mundo está querendo se garantir. A maneira lógica de garantir é o que se chama um emprego estável. E não há outro emprego mais estável do que um emprego público, que vai garantir a sua carreira, o seu plano de carreira e a sua aposentadoria. Então, este é o grande sonho do Brasil. Você pega para um menino de cinco anos, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. Então, as pessoas vão estudar e até vão para a Europa, vão para os Estados Unidos em busca disto, daquela maldita garantia do emprego. É só isso que estão querendo. Então, vale bom, o negro que está tão preocupado com isso, com a sua carreira, com o seu emprego, com a opinião dos seus colegas, ele não vai parar para absorver a cultura do país onde ele está. Quer dizer, não ter abertura suficiente para isso. Não é isso? Para você ter essa abertura, você precisa estar se sentindo à vontade. Para se sentir à vontade, você tem dois jeitos. Ou você é milionário ou você não liga para nada. Não é isso? Então, você vai esperar até ficar milionário, vai demorar algum tempo. então, eu sempre, fazer mais de 50 anos, adquiro a seguinte, eu adoto a seguinte linha de conduta. Eu faço o meu trabalho e o resto, domino os providêbidos. Deus vai botar o dinheiro no meu bolso. Eu não tenho que fazer plano de carreira, eu não me preocupo com o dia da manhã. E olha, quer saber? Nunca falhou. Às vezes, está só em grossas, é melhor um pouquinho, mas, eu não sei quem inventou aquela prece, mas acho maravilhosa. Senhor, livrar-me da pobreza e da riqueza. Então, essa prece sempre foi atendida, eu nunca fiquei pobre e rico. E não precisa me preocupar com tudo isso. Então, se você entendeu que as coisas funcionam assim, tem uma cultura estrangeira, porque você tem real interesse no lugar onde você está. Você quer realmente conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, como é a vida ali. E você tem uma curiosidade, por assim dizer, amorosa. Você não está ali com preconceito, querendo julgar, querendo reclamar que as pessoas são diferentes de você. Você quer realmente conhecer. E eu acho que em todo lugar que eu morei, eu sempre fiz isso. E, graças a esse negócio, pude absorver muita coisa. A cultura hispano-americana, a cultura francesa, a cultura americana, e assim por diante. Então, tem vários pontos de comparação. Eu acho que, por exemplo, o tempo que nós passamos na Romênia foi muito útil, porque é um país muito mais pobre do que o Brasil, um país com problemas muito piores do que o Brasil, e com uma intelectualidade monstruosamente preparada e aberta a toda a circulação de ideias na Europa. Na verdade, os romenos estavam até mais preparados que os outros. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram ninguém, então o que eles faziam? Convidavam todo mundo para ir para a Romênia para ensiná-los. Então, o que tinha de melhor na Europa se reunia na Romênia. Então, se comparar isso com o Brasil, era uma coisa que chegava a ser deprimente para esses caras que eles não têm onde cair morto e, no entanto, eles são muito mais inteligentes e preparados que os brasileiros. Nesse sentido, vocês procuraram nos meus artigos, tem muitos deles que tratam exatamente desta coisa, da psique brasileira. Eu nunca dei um tratamento sistemático ao negócio, não tem a menor presunção de fazer uma tese universitária a respeito, mas, ao longo dos meus artigos, se espalham dicas que podem dar muitas teses universitárias. E uma dessas dicas é a que estou publicando neste artigo que vai sair esta semana no Diário do Comércio e que eu vou ler e comentar aqui para vocês. Eu acho que é uma coisa meio urgente, então não vou esperar sair o artigo, eu vou comentar ali já. O artigo chama-se Da Mediocridade Obrigatória. Admirar sempre e moderadamente é sinal de mediocridade, ensinava Leibniz. Uma das constantes da mentalidade nacional é precisamente o temor de admirar a necessidade de moderar o elogio ou entremeá-la de críticas para não passar por adulador e idólatra. Já mencionei esse vício em outros artigos, assinalando que ele resulta em consagrar a mediocridade como um dever e um mérito, às vezes, a condição indispensável do prestígio e do respeito. Mas não é vício isolado, vem junto pelo menos mais dois que o prolongam e consolidam. O primeiro é este. Ao contrário do elogio, a crítica, a detração e até mesmo a difamação pura e simples não exigem nem admitem limite algum. É claro, se o feio consiste em elogiar, automaticamente o criticar passa a ser um mérito. Não exigem nem admitem limite algum, nem precisam de justificação. É direito incondicional do cidadão atribuir ao seu próximo todos os defeitos, pecados e crimes reais ou imaginários ou então simplesmente condená-lo ao inferno por lhe faltar alguma perfeição divina supostamente abundante na pessoa do crítico. Esse vício faz do efeito Dunning-Kruger em capacidade de comparar objetivamente os próprios dons com os alheios mais que uma endemia uma obrigação. Então, você imagina, esta incapacidade de comparar-se, ela decorre automaticamente da ausência de princípios dominantes na sociedade. Porque você não tem uma régua pela qual você medir nem a si mesmo e nem o outro. o único critério de comparação possível é a autodefesa. É a necessidade de se defender de um medo ou de uma repugnância que você sente pelo outro. Então, você vai sempre afirmar que você é melhor que o outro embora não tenha nenhuma razão para fazê-lo. O segundo é talvez o mais grave. Na mesma medida em que se depreciam os méritos de quem os tem, exaltam-se até o sétimo céu aqueles de quem não tem nenhum. O mecanismo é simples. Se as altas qualidades excitam a inveja e o despeito, a mediocridade e a incompetência infundem no observador uma reconfortante sensação de alívio, a secreta alegria de saber que o elogiado não é de maneira alguma melhor que ele. Ou seja, eu posso elogiar o sujeito, eu posso elogiar aquele sujeito medíocre estúpido precisamente porque ele não é melhor que eu e eu não me sinto inferiorizado com isso. Quando foi eleito o Lula eu disse que os caras votavam no Lula por causa disso. Não é porque o admirassem, não é porque viu nele qualidades excelsas, mas precisamente porque não viu qualidade alguma e ficavam felizes de saber que um sujeito sem qualidade alguma podia subir, porque se ele pode eu também posso. votar no Lula foi uma espécie de compensação de um justificado complexo de inferioridade geral. A compulsão de enaltecer virtudes inexistentes torna-se assim uma modalidade socialmente aprovada de autoelogio indireto. da pura depreciação de méritos reais passa-se assim a completa inversão do senso de valores onde a mais alta virtude consiste precisamente em não ser melhor que ninguém. Aqui até a frase aqui ninguém é melhor que ninguém é uma frase reconfortante. Na realidade sempre alguém é melhor do que alguém. essa inversão já era bem conhecida desde a teoria do medalhão de Machado de Assis e as sátiras de Lima Barreto mas nas últimas décadas ela foi levada às suas últimas consequências na medida em que a esquerda ascendente ávida de auto-glorificar-se e depreciar tudo mais precisava desesperadamente de heróis santos e gênios postiços para repovoar o imaginário popular esvaziado pela crítica radical de tudo quanto existe fecha-se expressão de Karl Marx A lista de mediocridades laureadas começa nos anos 60 com o presidente João Goulart o arcebito Dom Helder Câmara o almirante Cândido Aragão o criador das ligas camponesas Francisco Lulhão o doutrinador comunista Paulo Freire e toda uma plena de coitados erguidos de improviso à condição de heróis do povo incapaz de oferecer qualquer resistência ao golpe militar que os pôs em fuga sem disparar num só tiro tantos heróis populares daí começa um golpe militar que não dá tiro nenhum só ameaça todo mundo foge eu me lembro como se fosse hoje eu era estudante secundário e tinha uma vaga simpatia que ele disse embora não fosse militante de coisa nenhuma então eu mirar com os meninos desesperados começaram a pensar bom, agora o que nós vamos fazer vamos procurar as lideranças então saiu lá uns 15 garotos procurando as lideranças cadê as lideranças? tinham desaparecido estavam todos já no exterior nas embaixadas e o que que tinha acontecido até então absolutamente nada não de fato não se disparou um tiro quer dizer foi um acesso de temor serviu como nunca se viu na história humana até eu escrevi foi no livro o Exército na História no Brasil diz que muito dessa necessidade de auto-vitimizar-se de enaltecer os seus sofrimentos etc é uma mera compensação retroativa por esse ato de covardia quer dizer os caras fugiram quando não precisavam fugir e foi assim agora e agora eles não mataram ninguém como é que nós vamos fazer? então você fugiu de um perigo inexistente passou o vexame desgraçado então agora você tem que se fazer de herói eletroativamente então inventaram a guerrilha para isso vamos mandar meia dúzia para morrer aí no nosso lugar pelo menos a gente disse que a gente sofreu alguma coisa quando planejaram a guerrilha todo mundo sabia que os caras iam morrer porque tinha lá meia dúzia contra o exército inteiro e o pessoal do partido comunista não participou falavam vocês nós não nós vamos aqui ficar estudando Antônio Gramsci e esses deram certo e esses subiram na vida os outros morreram e morreram então só para dar retroativamente ares de vítima de um perigo formidável a pessoa que não tinham de fato corrido perigo algum então daí vamos dizer o contraste entre esta aura de heroísmo e de grandeza e a pequenez das condutas é um negócio tão acachapante que aí você já vê uma neurose não é possível que as pessoas naquela época chamavam o almirante Aragão de herói do povo o almirante Aragão saiu com uma tropa de fuzileiro naval para invadir o palestra Guanabá no palestra Guanabá ele tinha cinco neguinhos armados o Carlos Lacerda mais cinco o Carlos Lacerda foi no rádio chamou o Aragão tudo quanto é nome seu filho disso sua mãe não sei o que papapá vem aqui que eu te mato o Aragão foi lá não você foi eu também não nunca apareceu quer dizer esse é o herói do povo quer dizer o senhor xinga ele pelo rádio ele sai correndo quer dizer é tão ridículo é tão grotesco que você vê não a cultura que cria esses tipos caricatos tem algo errado com ela ela não tem mais o senso da realidade já naquele tempo nas décadas seguintes o insignificante cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes transfigurou-se num novo São Francisco de Assis por fazer da Praça da Sé um abrigo de delinquentes a Praça da Sé virou área protegida tudo quanto é trombadinha bandido podia ficar lá que estava sob a proteção do cardeal essa é a grande obra dele o senhor Herbert de Souza o Betinho por ter tido a ideia maliciosa de transformar as instituições de caridade em órgãos auxiliares da propaganda comunista foi proposto pela revista Veja sem aparente intenção humorística como candidato a beatificação parece uma capa da Veja um santo brasileiro pelo menos botaram um ponto de interrogação quer dizer admitiu a possibilidade talvez não fosse mas vamos dizer a figura do Betinho era moralmente tão pequena e o elevar numa posição tão grande ele fala não é possível isso é um país de loucos mesmo então você veja uma situação dessa para você montar uma farsa desse tamanho nos Estados Unidos só se for uma farsa consciente e muito bem planejada mas no Brasil não foi a Veja não estava participando de uma farsa para enaltecer o Betinho o repórter escreveu aquilo acreditava acreditava mesmo naquilo aqui quem bajula o Barack Obama sabe que está mentindo e é tudo um plano muito bem arquitetado para fazer de um vazio um ídolo e mesmo assim não funcionou já caiu já ninguém mais acredita em Barack Obama mas foi um um plano com investimento monstruoso agora no Brasil não precisa nada disso não houve nenhum plano com investimento monstruoso para beatificar o Betinho os caras fizeram isso porque queriam e o senhor Lula sem ter trabalhado mais que umas poucas semanas foi elevado ao estatuto de trabalhador arquetípico preparando sua eleição à presidência da república e a pletora de títulos de doutor honoris causa que consagraram seu orgulhoso analfabetismo como um modelo superior de ciência o que é isso? o street é analfabeto ele subiu na vida sem precisar deixar de ser analfabeto sem estudar coisa nenhuma a única coisa que ele caprichou foi na aparência começou a usar terno armani poliazum cortou a barba quer dizer é só a maquiagem mas interiormente ele aprimorou de algum modo a sua inteligência ou cultura nada então ele fez o milagre o grande milagre brasileiro subir na vida sem mérito sem precisar de méritos o único mérito é o propriamente subir na vida esse é o único mérito então qual é o mérito pelo qual ele subiu na vida? ele ter subido na vida então é claro que isso é uma sociedade doente e que uma sociedade assim constituída não poderá reagir contra problema nenhum mesmo que o problema seja pequeno e não poderá derrotar inimigo algum mesmo que o inimigo seja fraco então eu afirmo claramente a esquerda nacional que está dominando o país ela é muito fraca só que contra ela não tem nada os outros são mais fracos ainda ou inexistentes então é uma sociedade que está caminhando de debilidade em debilidade até a incapacidade completa quando você conversa com brasileiros qualquer brasileiro a respeito de qualquer coisa ele te dá uma lista de problemas insolúveis que ele tem por exemplo todas as pessoas que eu convido para vir aqui nos Estados Unidos vem aqui passar umas semanas aqui eu pago tudo pago só passar a resposta é invariavelmente a seguinte ah mas primeiro eu tenho que resolver isto e mais aquilo 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 fica impossível ou seja o que que isto mostra as pessoas têm um senso um sentimento de impotência um sentimento de uma dificuldade intransponível o sentimento de uma rede de obstáculos em volta não importa que esse obstáculo não exista as pessoas vêm então para elas passa a existir então nesse ínterim é claro a produção de obras literárias significativas reduziu-se a zero milhares de indivíduos incapazes de conjugar um verbo tornaram-se professores catedráticos as citações de trabalhos científicos brasileiros na bibliografia internacional foram se reduzindo até desaparecer o número de analfabetos funcionais entre os estudantes universitários subiu a quase 50% e os alunos das nossas escolas secundárias começaram a tirar sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais abaixo de seus colegas da Zâmbia e do Paraguai resultado que o ministro da educação achou até reconfortante pois segundo ele poderia ter sido pior até hoje ninguém sabe o que ele quis dizer com isso ou seja poderiam ter inventado um lugar abaixo do último para colocar o brasileiro será que foi isso quer dizer num exame o que existe pior se você tirar o último lugar o que existe depois do último meu Deus do céu no entanto o ministro disse isso declaração oficial poderia ter sido pior a devastação geral da inteligência lesou até alguns cérebros que poderiam ter dado exemplos de imunidade à estupidez crescente e isso eu acho que foi o índice mais significativo se vocês querem saber nos anos que se seguiram ao golpe de 1964 os partidos comunistas conseguiram cooptar sob o pretexto de luta pela democracia vários intelectuais até então cristãos e conservadores que travados pelo senso das conveniências imediatas foram então perdendo seus talentos até chegar a quase completa esterilidade isso é normal na hora que você se compromete no movimento político então ah não pode falar disso tem que badalar um pouco o seu fulano tem que não sei o que você já perde toda a espontaneidade criadora e você começa a escrever a pergunta o que é conveniente para o grupo e isso evidentemente liquida o seu talento você perde realmente ao perder a espontaneidade criadora você perdeu tudo sobrou só o que? o seu papel social que serve para aquela organização para aquela entidade para que ela o use como garoto propaganda desse período em diante Otto Maria Carpó nada mais escreveu que se comparasse a história da literatura ocidental 1947 ou os ensaios de A Cinza do Purgatório 1942 e Origens e Fins 1943 Ariano Suassuna nunca mais repetiu o Stude Force do Alto da Compadecida 1955 e de A Pena e a Lei 1959 Alceu Amoroso Lima deixou de ser o filósofo de O Existencialismo e Outros Mitos 1951 e de Meditações sobre o Mundo Interior 1953 para tornar-se poster man da esquerda e garoto propaganda do ridículo Helder Kammer note bem esta decadência forçada por esta situação de você usar os intelectuais como Garotos Propaganda esse processo chegou até fora do Brasil influenciou até gente de fora do Brasil na Inglaterra tem o grande romancista Graham Greene que escreveu livros absolutamente maravilhosos obras-primas como O Poder e a Glória Bela e Querida Inglaterra Viagem com a Minha Tia são obras-primas o último livro dele foi Monsenhor Quixote que é uma badalação grotesca do Helder Kammer saída de leão chegada de cão então resultado o homem já não estava se inspirando na vida real ele estava se inspirando em eslogans de propaganda quer dizer se você começa a glorificar uma criatura que não existe que foi inteiramente criada por um sistema de propaganda você cortou o fio que liga o ficcionista a sua fonte de inspiração um ficcionista não pode trabalhar com material de segunda mão fabricado especialmente para enganá-lo ele tem que trabalhar diretamente com a realidade até o Graham Greene quer dizer a decadência brasileira foi exportada nada disso foi coincidência a total subordinação da cultura superior aos interesses do partido é o objetivo explícito e declarado da estratégia de António Gramsci um sagui intelectual que se tornou entre os anos 60 e 90 do século passado o guru máximo das consciências e o autor mais citado em teses acadêmicas no Brasil comparados aos feitos da esquerda no campo da educação e da cultura o mensalão o dia na cueca e a roubalheira na Petrobras recomem-se até de uma hora de santidade todo o prejuízo financeiro que deram é nada comparado a essa total devastação que fizeram na cultura e na inteligência do Brasil que já era um país fraco então isso quer dizer hoje a situação do ponto de vista político ela é ruim ela é péssima mas comparado a situação mental ela não é tão ruim assim se você pensar bem o que é esse esquema comum no petista eu digo bom com um pouco de inteligência você não tira esses caras de lá mas o que falta é um pouco de inteligência e como é que nós vamos fazer para infundir essa inteligência em quem já conseguiu destruí-la quase que por completo não dá para fazer quando eu vejo o tipo de reação que aparece ao meu trabalho quer dizer esses caras são loucos mesmo o que que tem na cabeça do Júlio Lesma do Francisco Currazo esses caras quer dizer por que que eles estão com raiva quando tudo que eu estou fazendo é para o bem deles então o que que é é a reação baseada não vamos dizer numa régua universal que possa justificar aquilo mas em fofoquinhas de grupos não vai passar disso aí então é claro isso não impede que o meu trabalho renda frutos e ele tenha rendido muito mais frutos do que eu imaginava por exemplo quando eu comecei o seminário de filosofia eu esperava ter 100 alunos tem 3 mil mas ainda você vê o trabalho que alunos e ex-alunos estão fazendo e que vai ocupando um espaço cada vez maior a coisa está funcionando maravilhosamente e digo mais não é para me gambar mas esta é a única esperança do Brasil não há mais nada gente vocês tem que entender isso aí quer dizer que se não houver vamos dizer uma camada intelectual bem preparada capaz de dialogar racionalmente o resto da sociedade também não vai entender nada se os caras mesmo que estudam não entendem como é que os outros vão entender meu Deus do céu então criar uma intelectualidade séria sã e preparada é a única coisa urgente que tem no Brasil o resto vem depois se você pensa ah bom politicamente o que nós vamos fazer bom existe uma série de procedimentos que são normais na formação de qualquer movimento político mas acontece que no Brasil as pessoas se recusam terminantemente a tomar essas providências por que? ah porque foi o Olavo que disse então não podemos fazer assim tem que ser de outro jeito falei meu filho quer dizer que se eu disser que dou mais dois é quatro você tem que dizer que é cinco só porque você não gosta de mim está certo não precisa gostar de mim mas não precisa mudar a aritmética elementar só por causa disso quando eu estou dizendo coisas óbvias você não precisa concordar comigo você repete aquilo e não diz que fui eu que disse tudo bem eu não me incomodo com isso mas não distorça tudo só porque fui eu que disse então não é aquele tem um provérbio árabe diz não perguntes quem eu sou mas recebe o que eu te dou aqui os caras primeiro pergunta que nós somos quando vê que não gosta da gente você pode dar uma barra de ouro para o negro e ele joga fora olha faz 20 anos que eu estou dando a receita a receita que é distraída da experiência universal todo e qualquer movimento político nasce assim 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 não houve não tem exceção ninguém conseguiu fazer de outra maneira porque não existe outra maneira mesmo assim as pessoas insistem quando decidiram fazer aquela passeata pedindo uma intervenção militar eu digo pelo amor de Deus o que é isso gente uma intervenção militar teria sido justa e eficiente em outras circunstâncias agora não outros querem apostar tudo na luta eleitoral eu digo olha a luta eleitoral o golpe militar não vão resolver nada porque seja por uma via seja por a outra se você não tiver um movimento político montado com antecedência nada funciona é só aparência então você veja o golpe militar de 1964 ele deu certo porque ele tinha uma base na sociedade ele tinha uma rede imensa de organizações populares que o apoiavam e em seguida o golpe deu certo mas porque que o governo militar deu errado porque ele dissolveu essa base de apoio em vez de se aproveitar ele pegou todas as organizações conservadoras boicotou todas boicotou as lideranças conservadoras porque achavam que só aquele grupo iluminado que estava no poder só eles sabiam as coisas e não queriam que civil desse palpite então quer dizer eles cerraram o galho onde estava sentado e mas se até aquela milicada que alguma coisa tinha estudado se nem eles entendiam a importância da base social por que que as gerações seguintes que chegaram sem saber nada não tem ideia do que veio antes vão entender a coisa também não entendem então você quer formar um movimento político isso é o seguinte você começa com uma longa discussão entre intelectuais isso pode durar décadas e não tem efeito externo nenhum mas você vai condensando o que uma linguagem um conjunto de conceitos que permite um diálogo sem isso nada se pode fazer depois que você já dialogou durante décadas não aguenta mais ficar conversando agora nós precisamos fazer alguma coisa daí passa a segunda etapa segunda etapa é coleta de dinheiro para você poder adestrar a militância e a liderança chegou na etapa da coleta de dinheiro não se não tem a coleta de dinheiro também não tem a formação da militância e da liderança terceira terceira primeira etapa para o diálogo isso já tem segunda etapa coleta de dinheiro não tem terceira etapa adestramento da militância e da liderança não tem quarta etapa penetração nos órgãos da sociedade civil sindicatos escolas igrejas clubes de bairro etc e evidentemente penetração nos órgãos de mídia e órgãos de educação isso pode levar 10, 20 anos 30 anos aconteceu? não, não aconteceu depois de tudo isso daí você começa a pensar um meio de você tomar o poder de estado seja por via eleitoral democrática seja por via insupressional violenta golpe etc 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 é assim que sempre se fez e não existe outra maneira de fazer no entanto eu vejo que tem gente querendo partir para um golpe militar sem ter cumprido as etapas anteriores ou eleger um presidente da república sem ter cumprido todas as etapas anteriores meu Deus do céu aí não dá é como o negro quer aprender a andar de bicicleta antes de aprender a andar não dá para fazer isso e faz 20 anos que eu estou dizendo não dá o que vocês estão querendo fazer não dá para fazer portanto vocês não vão fazer vocês só vão dizer que fazem e não vai dar em nada dentro que vocês estão vocês estão pergunto dh um 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 e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto